No sábado dia 20, o colégio Clarice Lispector, em parceria com o grupo Pitágoras, proporcionou a seus alunos a live junina. Rede Pitágoras, ela reuniu todas as escolas do Brasil, que são parceiras da Somos e da Rede Pitágoras, trabalhamos juntos, nos divertimos, de certa forma, nessa live junina, que teve como objetivo uma interação bem ativa e participativa de todos os nossos alunos e, claro, nós também. Então, ali nessa live, tivemos momentos de brincadeiras, momentos no qual eles trouxeram uma integração, uma participação bem ativa dos nossos alunos, Correio Elegante também teve, e, é claro, muita música típica e tradicional da festa junina, que nós tivemos a participação da banda Sem Tempo, muito bacana, a gente se divertiu a beça, os nossos alunos também, os nossos pais. Então, isso, de certa forma, trouxe alegria para a gente estar vivenciando, nem que seja um pouquinho, do que nós, Colégio Clarice Lispector, família, equipe, tentamos levar todo ano no presencial. A interação a nível Brasil foi bem aceita pelos alunos e pais. A participação trouxe alegria nesse mês, que para o Colégio é tradição realizar a festa de São João. Nós tivemos uma participação bem bacana, não só dos nossos alunos, mas de todas as escolas parceiras, né? Eles foram lá, já reservaram o seu convite, participaram, aí nós disponibilizamos o link para eles estarem acessando essa live. Eles conseguiam mandar fotos, perguntas, charadas, inclusive, Correio Elegante, tudo via WhatsApp. Inclusive, passaram algumas fotinhas dos nossos alunos lá no Teilão, então, onde todo o Brasil pôde perceber e visualizar a alegria nossa, a alegria dos nossos alunos. E o bacana disso, nós tivemos professores e tivemos alunos se caracterizando com a roupinha caipira e entraram aí na brincadeira e na onda de diversão da festa junina.